É o item de número 7, processo número 48500-02386. Recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em face do Auto de Infração nº 2 de 2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização do fator de potência nos pontos de conexão da concessionária à rede básica. O relator diretor, Reif Barros, há um pedido de sustentação oral para este item. No período de 3 de abril de 2013 a 10 de julho de 2013, a SFR realizou fiscalização por monitoramento para verificar conformidade dos requisitos técnicos mínimos da Light Serviços de Eletricidade SA para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência no que se refere ao fator de potência da instalação e distribuição nos pontos de conexão. A SFR registrou duas constatações e duas não conformidades. Constante do relatório de fiscalização, o de número 099-2013, parte integrante do termo de notificação 091-2013. Em 8 de agosto de 2013, a Light se manifestou ao termo de notificação por meio da correspondência 129-2013. Foi realizada a reunião entre a Light e a SFR. Na ocasião, a empresa apresentou seus argumentos, tendo sido verificada pela SFR, a necessidade de encaminhamento de informações adicionais. Em 23 de setembro de 2013, a Light encaminhou a correspondência 152, contendo uma manifestação complementar ao termo de notificação 091. Em 11 de outubro de 2013, a SFR emitiu o memorando 1210, consultou a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, a SRT, sobre as alegações da dispuidora fiscalizada, incluindo alguns pontos argumentados pela Light. Em 4 de dezembro de 2013, a SFR emitiu o memorando 1361, prestou os esclarecimentos necessários. Após a análise da manifestação da empresa, a SFR e da disposição de motivos no alto de infração 02-2014, emitiu o alto de infração 02-2012, no qual manteve a não conformidade NCU e, após o esclarecimento apresentado pela Light, cancelou a não conformidade N2. A penalidade aplicada foi de R$ 1.659.000. Em 27 de janeiro de 2014, a Light interpôs recurso contra o referido alto de infração. Em 17 de 3 de 2014, após a análise do pedido de consideração, a SFR manteve seu entendimento e encaminhou o processo para a análise da diretoria. Em 31 de março de 2014, o processo sendo distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light. Bom dia, Srs. Diretores, bom dia, Sr. Procurador, Sr. Secretário, demais presentes. Bom, como dito no relatório, trata-se de alto de infração, referente às questões do submódulo 3.6 do procedimento de rede, a verificação do fator de potência nas conexões com a rede básica do sistema da Light. Período de apuração de 2011 a 2012, a multa aplicada é de R$ 1.659.000. Bom, a Light é uma empresa que tem poucos pontos de suprimento, e dentro do próprio processo, ainda na âmbito da fiscalização, foram desconsiderados, através de uma informação do ENS, as leituras fora de faixa, eventualmente verificadas nesses pontos aqui, porque, segundo ENS, eles sofriam a influência de despacho de geração à montante da conexão. Restando, então, como objeto da aplicação da multa e do recurso da Light, esses pontos aqui, sobre os quais agora eu vou avançar na exposição. Bom, falando um pouquinho antes das questões específicas do sistema de 138 da Light, é um sistema de alta tensão, inteiramente na tensão de 138, possui poucos pontos de conexão com a rede básica, todos esses pontos são eletricamente conectados e operam de forma interligada, e dessa forma, o sistema da Light é também um sistema de transporte de energia entre esses pontos. O fluxo, ele é transferido de um ponto a outro, conforme a condição de operação do sistema no momento. Outro ponto muito importante nessa questão é a função primordial de controle de tensão. Ou seja, todos os equipamentos e instalações desse sistema de alta tensão, a função primordial deles é a manutenção da tensão de operação ao longo do dia e nos demais patamares de carga. E, portanto, esse fluxo e esse controle de tensão e o fluxo reativo consequente que transita na rede, ele não é gerenciado pela Light, e ele é função da operação dos agentes de geração e transmissão, conforme determina a ONS. no dia 17 de abril, gentilmente, o doutor Reif recebeu a Light, e deste encontro, desta reunião, foram feitas três encomendas à Light, a partir para que o processo desse continuidade. A elaborar um estudo técnico com eventuais soluções para equacionamento do fator de potência em cada um dos pontos da rede básica, uma nova solicitação à ONS quanto ao desempenho do sistema de 138 da Light em relação à operação eletroenergética do sistema interligado nacional, e, por fim, que a Light entrasse em contato com o cliente Cepel para avaliar possíveis alternativas de adequação do fator de potência no ponto de Adrianópolis. A questão do Cepel é uma questão muito particular, eu vou tratar dela um pouco mais à frente na exposição. Com relação ao resultado do estudo técnico feito pela Light e que hoje consta no processo, olhando de forma global, o fator de potência do sistema Light é um sistema equilibrado, próximo da unidade, quando você olha ele de forma integrada, porque ele opera de forma integrada, um sistema malhado, e, principalmente, as eventuais soluções técnicas para adequação do fator de potência em cada um dos pontos são soluções não convencionais de pouca aplicabilidade em termos práticos ou devido a custos. Muitas vezes, essa adequação não traria nenhum benefício para o sistema e, portanto, não se justifica do ponto de vista do investimento, podendo ser até um investimento não prudente para a concessionária. Bom, com relação à carta do NS, ela é bastante esclarecedora e contribui de forma decisiva para o processo. A primeira informação relevante é que, de fato, o NS confirma que a Light possui um sistema malhado e que a circulação de reativo nesse sistema pode degradar o fator de potência. Então, a circulação de potência reativa na rede não acarreta... E outra informação importante é que a forma de operação do sistema Light não acarreta nenhum dano para o controle de tensão ou prejuízo para a operação do sistema telegário nacional. Ou seja, a forma como o sistema hoje está operando, ele é um sistema equilibrado e não traz nenhuma preocupação ao NS quanto à sua operação. E, por fim, o operador, ele conclui que as justificativas que a Light apresentou para os pontos de conexão sofrem a influência de unidades geradoras amontante e, portanto, essa operação da geração, ela degrada, de fato, o fator de potência individualmente nos pontos. Então, daqueles pontos que tinham ficado pendentes ainda no âmbito da análise do processo, na superintendência de fiscalização, o NS confirma que o ponto Brisa Mar, ele sofre influência da UTE Santa Cruz, Cachoeira Paulista sofre influência das UHS Nilo Peçanha, Pereira Passos e Fontes Novas. E, por fim, o ponto de conexão de Grajaú também sofre influência de Santa Cruz e Barbosa Lima Sobrinhas, as térmicas, e ainda sofre influência de compensadores síncronos instalados nessa subestação, que também são equipamentos fundamentais para o controle de tensão na malha de 500 KV, 138 KV, que supera a área Rio. Então, dessa forma, a gente pode avançar no conceito já utilizado pela fiscalização, conforme a informação do NS, incluindo no mesmo critério de exclusão os pontos de Brisa Mar, Cachoeira Paulista e Grajaú. Restando pendente, então, porque não se enquadra nessa condição de influência por geração amontante, o ponto de Adrianópolis, que eu vou explicar agora, que trata-se do caso particular de atendimento ao Cepel. O ponto de Adrianópolis atende exclusivamente, de forma radial, o cliente Cepel. É um cliente não convencional, porque é um cliente que é o laboratório de alta tensão. E, por essa característica, e como foi visto nos registros, em 80%, em mais de 80% dos casos, o registro é fora da faixa. Essas linhas que atendem o Cepel são dois ramais, 138kv de propriedade de furnas, ou seja, a Light não tem nenhum ativo ou equipamento nesse sistema. Na verdade, o Cepel, a Light só faz parte desse contexto por ser o Cepel um cliente cativo. Então, portanto, o contrato de fornecimento cujo CCD tem que ser feito pela concessionária local. Mas, de fato, a Light não tem esse sistema de 138, essa DIT de furnas, ela não pertence ao sistema Light. E não tem nenhuma influência no fornecimento das cargas que atendem a área de concessão. Bom, outra informação relevante e importante é que, na barra de 138kv de Adrianópolis, 96,6% da potência que transita por ali é para atendimento das cargas da Ampla e apenas 0,4% é para atendimento da Light, especificamente para o Cepel. Então, ou seja, a relevância desse ponto para a instalação como um todo, ela é absolutamente desprezível. Bom, como concessionária local, a Light cobra desse cliente as penalidades por violação do fator de potência regularmente. Essas violações acontecem praticamente todos os meses e, no período referente à fiscalização, nós cobramos R$ 66 mil, em média R$ 2,7 mil mês de multas por violação do fator de potência do cliente Cepel. Também nós notificamos o cliente referente à necessidade de adequação do ponto, mas não houve nenhuma resposta ou retorno por parte do cliente Cepel com relação a essas notificações enviadas pela Light. Apenas para comparar, do valor total da multa, apenas o ponto de Adrianópolis, ele responde por 75% do valor total da penalidade, dada a quantidade de violações que se tem nesse ponto. Então, portanto, enquanto que cobramos R$ 66 mil de multas por violação, valor esse que vai ser revertido para amortizar a tarifária, a Light está sofrendo uma multa de quase R$ 1,2 milhão apenas por conta desse ponto. Aqui no slide seguinte, apenas para demonstrar a configuração local lá, então nós temos aqui a barra de 138 da Associação de Adrianópolis, temos aqui o Cepel, o Cepel tem dois atendimentos, um para o laboratório, propriamente dito, na barra de 138 e aqui um outro atendimento que é o atendimento das cargas de utilidade, é o escritório, enfim, as instalações lá do laboratório. E aqui as duas linhas de furnas, os dois circuitos 138 KV conectados na barra de 138 de Adrianópolis, onde nós temos 366 MW de potência direcionados à ampla e 1.4 MW direcionados à light para atendimento exclusivo do Cepel. Apenas a título de exemplo, se o Cepel fosse um cliente da ampla, ou seja, a light não tivesse nada a ver aqui, esta barra, o ponto, o fator de potência desta barra estaria em equilíbrio. Nós não teríamos a constatação desse desvio de fator de potência dada a pouca relevância dessa carga com relação à barra como um todo. Mas, dada essa particularidade, isso é considerado um ponto de conexão da light, mesmo a gente não tendo nenhum equipamento físico, com exceção da medição em Adrianópolis, então foi verificada a violação. Então, eu já estou finalizando, os medidores do Cepel estão na substituição de Adrianópolis, ou seja, estão lá na conexão com... as próprias linhas são causadoras de capacitância e, portanto, afetam o fator de potência. A participação das carnes, como eu falei, é desprezível. E aqui, o mais importante, as soluções que nós estudamos não seriam convencionais e difíceis de aplicação. Uma das soluções seria um reator dessas características, equipamento que não está disponível no mercado, ou a troca do ponto de medição para a substração do Cepel. Seria um investimento da light, que não trairia nenhum benefício para o sistema, absolutamente nenhum benefício para o sistema, resolveria parte do problema do fator de potência, mas sem nenhum benefício. Portanto, a gente acha que não seria razoável e seria um investimento da concessionária. A instalação do banco de capacitor nas instalações do Cepel, que é uma questão que precisa ser mais aprofundada, porque pode interferir, inclusive, no funcionamento do laboratório. E, por fim, com exceção da questão da medição, todos esses investimentos seriam do cliente. E a gente acha que, talvez, isso também não seria necessário, enfim, ou razoável, porque não traria nenhum benefício. Como eu digo, não haveria benefício para o sistema. Bom, e por fim, para finalizar, meu tempo já está estourado, considerando que o INS confirmou que a função primordial dos recursos de potência do sistema de alta tensão é manter os índios de tensão do barramento 138, que a circulação de reativos no sistema light não acarreta danos ou prejuízos para a operação eletroenergética do sistema interligado, que o despacho de unidades geradoras pode degradar o fator de potência, que as características particulares do Cepel é a condição alheia à capacidade de gestão da light, que o ponto de conexão de Adrianópolis não pertence ao sistema 138 da light, atendendo exclusivamente às instalações do Cepel. A gente pede que, então, que sejam feitas a exclusão das leituras regulares do ponto Brisamar, Cachoeira e Grajaú, em função do retorno dado pelo INS, com relação à influência da geração amontante, e a exclusão das leituras regulares do ponto de Adrianópolis, em relação à particularidade do atendimento do Cepel, dadas as condições que eu trouxe aqui, e principalmente em função de que as eventuais adequações não trariam nenhum benefício para o sistema. Então, senhores, eu agradeço a atenção aqui, peço desculpa pelo avanço do tempo. Muito obrigado. E, Procuradoria? A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se do recurso administrativo interposto pela light contra a penalidade aplicada em decorrência da verificação de pontos de conexão das instalações distribuidoras com a rede básica, com o valor de fator de potência fora dos intervalos estabelecidos no procedimento de rede. Inicialmente, mediante o ofício 186 de 2013 da SFE, essa solicitou a light o envio dos valores de potência ativa, reativa e o fator de potência de todos os pontos de conexão de suas instalações com a rede básica, referente à primeira quarta-feira e o primeiro domingo de cada mês, dos anos 2011 a 2012, registrados de 15 em 15 minutos. Os mesmos dados, com frequência horária, foram solicitados para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para os pontos de conexão que possuíam um sistema de medição e faturamento para verificação da acuracidade. Com base no submódulo 3.6 dos procedimentos de rede, a SFE definiu duas faixas de fator de potência a serem verificadas nas concessionárias de distribuição, segundo a tensão do ponto de conexão. As faixas são apresentadas na figura 1, sendo que a faixa 1 trata de pontos de conexão nominal maior ou igual a 69KV e a faixa 2 trata de, se refere aos pontos de contenção nominal abaixo de 69KV. Então, portanto, nós temos aí na figura 1, no lado esquerdo, o fator de potência indutivo, negativo, e do lado direito, o fator de potência capacitivo positivo, variando de 0 a 92, tanto para cima quanto para a direita quanto para a esquerda. O submódulo 3.6 estabelece ainda que nos pontos de conexão com tensão igual ou superior a 69KV, inferior a 230KV, admite-se fator de potência indutivo ou capacitivo, inferior aos valores estabelecidos na figura. Primeiro, se a rede básica não for onerada por reforço necessário à manutenção de seu desempenho sistêmico. Segundo, se a segurança operativa da rede básica não ficar comprometida quando dá a adoção de medidas operativas necessárias à manutenção de seu desempenho sistêmico. Terceiro, não comprometer a otimização eletroenergética do sistema interligado nacional. e, no caso D, dos casos do item A, B e C acima, os valores de fator de potência não foram inferiores a 0,92. Dessa forma, tendo em vista a dificuldade na verificação das distribuidoras relacionadas com os itens A, B e C, apenas o fator de potência fora da faixa 2 será considerado irregular nas medições em pontos de conexão com tensão nominal inferior ou a 230 KV. Ou seja, a SFE adotou, na fiscalização, a faixa mais benéfica a que a distribuidora poderia ter direito, segundo os procedimentos de rede. Com base nessa metodologia, após a manifestação da distribuidora, a SFE verificou que todos os outros pontos de conexão da light com a rede básica possuem tensão nominal entre 69 e 230 KV. E, com base nos dados informados pela empresa, constatou-se que 27,7% das leituras obtidas pelas medições nos pontos de conexão apresentaram valores de fator de potência fora dos intervalos aceitados. E, como resultado, foi verificado um fator de potência absoluto médio para as leituras fora dos intervalos aceitáveis de 0,71, indutivo ou capacitivo, confirmando assim a irregularidade. Por não manter o fator de potência adequado nos pontos de conexão à rede básica, a concessionária não cumpriu com o disposto no item 0.9.3 do submódulo 2.6 dos procedimentos de rede. Em seu recurso, a light alega que possui características específicas em seu sistema de 128 KV, quais sejam o sistema amalhado, com seis pontos de interligação com a rede básica e outros com as concessionárias de distribuição ampla e energiza, todos eletricamente conectados entre si. E, dessa forma, a distribuidora defende que não possui instrumentos para controle do fluxo de reativo que circula pelos sistemas a partir de suas conexões. A recorrente defende que, para sistemas com tal tipologia, o fator de potência a ser monitorado deve ser global da concessionária de distribuição e não por ponto de conexão, mesmo tratamento dado às unidades consumidoras, onde o fator de potência exigido é para o consumidor e não para o ponto de interligação com a unidade consumidora. Segundo a SFE, o entendimento da light não pode ser acatado, pois, conforme a orientação da SRT, não há previsão regulamentar para a agregação de fator de potência. O submódulo 3.6 dos procedimentos de rede institui regras que buscam alocação de custos com a compensação de potência reativa àqueles acessantes que a demandarem, estabelecendo para cada ponto de conexão, a rede básica ou o barramento de transformador de fronteira, faixa de fator de potência a ser desatendido pela distribuidora. Adicionalmente, a distribuidora esclareceu que o ponto de conexão em Adrianopos, 138KV, atende a único consumidor, no caso o Cepel, constantemente faturado pelo consumo excedente, sendo que a distribuidora não possui meios para corrigir o fator de potência nesta conexão. Sobre os pontos de conexão influenciados pela presença de consumidores livres ligados pelos seus barramentos, a SFE avaliou que é a regulamentação que prevê o limite de errução do fator de potência, incluindo previsão de pagamento pela violação dos limites. Assim, na visão da SFE, a conduta de consumidores, ou em determinado caso geradores, não pode servir como justificativa para o descumprimento dos limites regulamentares pela distribuidora em sua condição de acessante da rede básica. A Light elencou também alguns pontos de conexão que possuem geradores, cujos recursos de potência reativa são explorados para o atendimento ao controle de tensão das cargas do sistema 138KV. Com relação a tais pontos de conexão, a SFE concordou que não há gestão a ser realizada pela distribuidora. Assim, após consulta ao INS, a suprentícia excluiu a penalidade relativa às leituras irregulares nos pontos de conexão com a rede básica, nos quais existem geradores conectados com recursos de controle de tensão pelo INS. Dessa forma, o percentual de leituras obtidas pelas medições nos pontos de conexão das instalações da Light com a rede básica, que apresentou valor de fator de potência fora dos intervalos aceitáveis, foi reduzido de 27,7% para 13,8%. Da mesma forma, o fator de potência absoluto médio para leituras fora dos intervalos aceitáveis reduzido de 0,71% para 0,66% ou capacitivo. Portanto, a irregularidade foi confirmada e a concessionária foi apenada com multa do Grupo 1-3, no valor de 1.659.000, de acordo com o inciso 16º do artigo 6º da Resolução 63-2004. Vale destacar a importância da manutenção de limites mínimos para os fatores de potência que são fundamentais para o uso eficiente da rede básica. A regulamentação atual é simples e estabelece apenas limites mínimos de fator de potência por faixa de tensão, sem considerar outras especificidades da rede, as quais motivaram o expulso de violação ocorrida em alguns pontos de conexão com a rede básica. Nota-se, portanto, que há espaço para o aprimoramento da regulamentação vigente, com vista-se a estabelecer outros mecanismos para a compensação de transgressão às faixas dos fatores de potência. E, dessa forma, entendo que a SRT deve avaliar, no âmbito da audiência pública 020-2015, a oportunidade e a conveniência de efetuar a revisão de regulamentação relativa aos fatores de potência. Não obstante, a regulamentação vigente deve ser seguida e, no presente caso, não estão presentes no recurso da Light, razões de mérito que possam motivar o cancelamento da não conformidade verificada ou mesmo na conversão de penalidade de advertência. Diante do exposto que consta no processo 41.500, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Light, contra o autoinflação número 2 de 2014 da SFE, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de 1.659.000, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Light, contra o autoinflação 2 de 2014 SFE, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de 1.659.411 reais. Próximo item.